O que é o braço mesmo que você tem atrás, velho? Não tem nada, velho. Não tem, velho. Sério? Viu que você tá dando a mão pintando? Não sei. Não acredito, cara. Não tem um cacadinho na calda, velho. Se não tá com mais ninjato, já ninjato. Já. Já. Quando o dia tá frio, você falou pra ele, poxa, velho. Cadê meu piso? Cadê meu piso? Cadê meu piso, velho? Cadê? Cadê? Cadê, velho? Puta, mano. Cadê meu piso? 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 Olha. Olha, é boa. Não tem uma filha pra... Mas, ó, com o que você tem vontade de ninjar, velho. Depende, mano. Você tem que ver qual você gravou. Que tal muscle a receita, velho. Não, porque... sei lá, mano. 3.2? É, é, mano. Não, tem problema. Ela é a MC não, velho. Não, mas é empaçado, velho. É empaçado, velho. É muito empaçado, velho. É muito empaçado. Você tem que ter que falar um diante, só isso aí. É três salones. Três salones. Três salones. Ah, ê. E quando você vai pegar a frente? Não, mano. Você tem que pegar. Aqui está privado, certo? Pra mim é foda, mano. É foda. Chega forte, mano. Chega forte, mano. Você não sabe como é triste, mano. É triste, mano. Eu sei, mano. É triste, mano. É triste, meu, que é triste ou você? Então, cara, fala para as pessoas do mundo aí fora, qual que é a experiência de vida que você tem, velho? Não sei, velho. Eu vivo sozinho. Eu sou solidário. É claro que o sucesso de pessoas com alguém também é solitário. Você diz para ninguém ficar na situação que você sabe. Dê um conselho aos amigos da internet. Não sei. Se você tem buceta na cara, com um cuete no nariz, é triste, velho. Mas eu sou solidário com as pessoas que estão iguais a mim, velho. Tem muitas pessoas que conhecem você? Não sei. Eu nunca conheci, velho. Não sei igual o Hancock. Você é único, velho. Você é único, velho. Eu sou único, velho. Agora é triste, velho. É triste. Mas como assim? Como que você está chamando a mulher? Esse é o pinto. Só que agora você tem que ver aquela coisa. Ele tem que ter o pinto na cara, velho. Só que aí você tem que ver aquela coisa, tá ligado? O Hancock achou a alma gêmeas dele. Só que ele não podia ficar perto, tá ligado? Isso? Então, agora você tem que falar a mesma coisa, velho. Falar de longe, velho. Será que eu vou criar a boca? Eu vou criar a boca. Você não vai criar boca. Você vai criar boca não, cara. Você vai ter um bicho. Não, porque você não sabe como é ser. Você não vai falar pela boca, velho. É isso aí. É único, velho. Agora você imagina... Ah, é. Isso aí é evolução. Então, cara. Ó, ó. Outra pessoa, tá ligado? Vai falar pelo pinto, cara. Não, não sei se você percebeu. Mas o que eu estou fazendo é que eu estou emitindo umas vibrações mentais. Olha, velho. Esse pinto que é boa. Hã? O que é a metatropona que faz fome? Não tem mais dúvida, cara. Aqui já é um útero. Pra falar a verdade, o garganta tem uma fundadinha. É um look e o cu, velho. Não é cu. Aquilo é a boca. Sim, velho. Agora é sério, velho. Então você é o fim e o que mede aqui. É, tá falando isso lá. É verdade, velho. Você tem uma buquinha aqui. Hã? Você respira por aqui. Por aqui, por aqui. Aqui você abre o carro. Aqui você abre o carro. Aqui você abre o carro. Aqui é o cu. Aqui é o cu. Então você fica me fortale, velho. É assim, cara. Ah, por isso que... É, fica me fortale, velho. É, fica me fortale, velho. É, velho. O que tá fazendo som, cara, não é? Sabia? Por isso que eu comi. Tava direto, velho. Vou colocar uma comida aqui no resto. É, então, velho. Foda, velho. Já pareci não, velho. Para de comer linguiça, velho. É, ele é triste, velho. Triste. Muito triste. Olha, eu como sou seu amigo e a sua espécie, eu não queria estar na sua espécie. Não queira, velho, porque é triste, velho. É triste. É triste. Fico triste pra você. Olha, velho. Eu vou ser sua idade. Pronto a lágrima. Pronto a lágrima, meu amigo. É meu nome, velho. Pelo ano, velho. Que ano? Não, acho que não. Não, por baixo. Por... Não, ali é a boca, velho. Ali é a boca, velho. Cara, aí pronto a lágrima, velho. Pronto a lágrima, velho. Pronto a lágrima, velho. Eu acho que... É suor, velho. Ah, suor, velho. Ah, tá. É que você não percebeu, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por isso que vocês falam... Calma aí. Calma aí. Você perdeu os olhos mesmo, velho? É, meu nome. Ah, velho. Fazer como era normal, velho. Não.